Brasil e Alemanha 2014. Bom, acho que ninguém vai querer relembrar isso, né? Mas e se a Alemanha de 2014 enfrentasse o Brasil de 2002? Isso mesmo, aquele Brasil do Penta que ganhou a final justamente contra a Alemanha. Bora ver isso, mas antes, se você ainda não conhece o canal, mano, já se inscreve pra não perder mais nada. Deixa aquele like brabíssimo pra fortalecer, por favor. E simbolo pro vídeo. Salve, salve, rapaziada, beleza? Eu sou o Fê Casalec e nós já estamos aqui no mod FMN Nations, que tem diversas seleções e times clássicos e a Copa do Mundo também, né? E o que a gente vai fazer, galera, é substituir o Brasil do Tite, né, de 2022, por esse Brasil aqui, mano. Brasil de 2002, que tem ali, né, diversos jogadores interessantes. Tem Cafu e Roberto Carlos nas laterais, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo na frente, enfim. Simplesmente é o Brasil do Penta, né, o último título aí de Copa do Mundo do Brasil. Já a Alemanha, galera, que na última Copa nem sequer passou pela fase de grupos, vai ser substituída pela Alemanha de 2014, que vocês devem conhecer bem, né? É uma seleção ali que foi campeã em 2014, né? Tem o Schweitzer, o Kroos, Thomas Miller, o Close na frente, enfim. Qual das duas será que vai mais longe, hein? E tudo pronto, meus amigos, já estamos aqui agora dentro da Copa do Mundo. Serão os mesmos grupos aí da última Copa, tá? A Copa de 2022, inclusive as mesmas convocações também, com exceção, obviamente, da Alemanha e do Brasil. Mas então a Alemanha de 2014 está aqui no Grupo E, com Espanha, Costa Rica e Japão. E o nosso Brasilzão do Penta tá lá no Grupo G, com Sérvia, Suíça e Camarões. E agora eu quero que vocês comentem aí, mano, qual das duas seleções vocês acham que vai mais longe aqui nessa Copa? Brasil ou Alemanha? Deixem aí nos comentários. E já começamos a Copa aqui com uma vitória do Catar pra cima de Senegal. Quem viu os últimos vídeos de Copa aí tá ligado que Senegal tava sempre indo longe, pelo jeito aqui não vai não. E a Holanda ganhou aqui do Equador na primeira rodada. Pelo visto, não teremos muitas zebras, hein, mano? Será? Olha só, a Inglaterra ganhou também. E a Argentina, né, a atual campeã mundial aí vai estrear. Bora ver quanto vai ser contra o México. E foi 3x1 pros irmãos. Mais uma seleção grande estreando. França 2x1 pra cima da Dinamarca. Jogo do Grupo da Alemanha, meus amigos, empatou. Resultado bom pra eles, né? Japão 2x2 com a Costa Rica. E olha só que jogaço que a gente já tem aqui, galera. Espanha e Alemanha de 2014, hein? Essa Espanha aqui não é tão forte assim, né? Mas é uma seleção com alguns bons nomes, né? Tem o Kouk ali, o Rodri. Tem o Oi Arzaba, né? Que sempre vai muito bem por aqui. Enfim, será que a Alemanha de 2014 vai estrear mal, mano? Simulação rápida, quanto foi o jogo? 2x1 pra Alemanha. Gols do Kedira e do Kloos. Se fosse na realidade, né? O Kloos ia ser mais ainda o maior artilheiro das Copas. Pra quem não sabe, o Miroslav Kloos é ainda, até hoje, né? O cara que mais fez gols aí em Copas do Mundo. Se eu não me engano, ele tem um golzinho acima do Ronaldo Fenômeno. Se ele pudesse fazer mais gols, como está fazendo aqui, ia se distanciar ainda mais. Apesar que o Ronaldo vai jogar aqui também, né, galera? Eu tava esquecendo, mano. Então teremos aí esse duelo, né? De Ronaldo Fenômeno com Kloos. Pra ver quem é que vai terminar aqui esse vídeo como o maior artilheiro das Copas. Eu vou fazer as contas no final, tá? Mas bora lá. O Brasil vai pegar a Suíça aqui no primeiro jogo. Simulação rápida, quanto foi a estreia do Brasil? E foi 2x0. Mas o Ronaldo não fez gol. Foi um do Rivaldo e um do Luizão. Uão. E pra encerrar a primeira rodada, Portugal e Uruguai empataram em 2x2. E depois da primeira rodada, galera, o grupo da Alemanha, mano, eles deram sorte, né? Eles venceram, estão ali com 3 pontinhos. E Costa Rica e Japão empataram, estão com 1 ponto. E o Brasil deu a mesma sorte. Serve, Camarões empataram. Então o Brasil tá liderando ali com 3 pontinhos isolados já. Segunda rodada em andamento. A Holanda já venceu aqui o Catar. Inglaterra ganhou do País de Gales ali no finalzinho. E olha a Argentina empatando aí com a Polônia, mas acho que vai passar mesmo assim. E a primeira zebra apareceu, meus amigos. Ela tava meio escondidinha nesse vídeo, a zebra, mano. Mas ela apareceu agora. Tunísia 3x2 pra cima da França. Resultado péssimo pros franceses que não devem passar em primeiro lugar, né? Talvez ainda avancem, mas a primeira colocação acho que já era. Jogo importante agora do grupo da Alemanha, Japão e Espanha, hein? 3, 2, 1. Quanto vai ser esse jogão? E foi 3x2 pra Espanha. E chegamos no segundo jogo da Alemanha de 2014, hein? Será que a gente vai conseguir ter uma final, mano? Seria muito massa uma final. Alemanha de 2014 e Brasil de 2002. Eu quero muito, mas não sei não. O FIFA sempre trola, né, mano? Costa Rica e Alemanha, quanto foi o jogo? 2x2. Olha aí. Miller e Schweinsteiger fizeram os gols da Alemanha. Resultado bem mais ou menos, hein? E Sérvia e Suíça empataram. Resultado ótimo pro Brasil. Enquanto isso, Portugal venceu a Coreia do Sul. E agora nós teremos, então, Camarões e Brasil. Eu sempre lembro que Camarões venceu o Brasil na Copa, né, da vida real. Mas aqui, mano, é o Brasil de 2002, não é possível. Bora lá, simulação rápida. Quanto foi Camarões e Brasil? E foi 3x0 pro Brasil. E o Ronaldo fez um dos gols, tá? Foi Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. O trio de ataque ali. E fechando a rodada, o Uruguai ganhou de Gana. E com isso, meus amigos, falta só um joguinho pra fechar a fase de grupos. Por enquanto, a Holanda vai liderando o grupo A. Senegal e Catar vão brigar ali, né? No grupo B, Inglaterra liderando o Irã em segundo. No grupo C, Argentina e Polônia liderando. No grupo D, meus amigos, Tunísia e Dinamarca. É o que eu falei, vai ser difícil da França passar. E se passar, provavelmente não vai ser em primeiro. Já no grupo da Alemanha de 14, eles estão ali com 4 pontos, ainda líder. Mas a Espanha já tá com 3 e a Costa Rica com 2. Grupo emboladíssimo, qualquer seleção pode avançar. No grupo F, meus amigos, a Croácia é ela mesma. Olho nele, está liderando. Bélgica e Marrocos vão brigar. E no grupo do Brasil de 2002, está muito de boa. O Brasil está literalmente ali, mano, descansando. Tranquilão, porque tem 6 pontos, 2 vitórias. E as outras seleções somente empataram, né? Então a Sérvia tem 2 pontinhos, Suíça e Camarões só tem 1. O Brasil já tá, inclusive, classificado em primeiro lugar. E por fim, no grupo H, Portugal e Uruguai têm 4 pontos. Terceira rodada em andamento, galera. A Holanda ganhou de Senegal. Acho que Senegal não vai nem passar da fase de grupos, hein? Inglaterra bateu, Irã vai passar. A Argentina empatou com a Arábia Saudita, mas eu acho que ainda vai passar. Daqui a pouco eu mostro. E a França venceu, a Austrália provavelmente vai passar. Vamos ver como é que vai ficar. E agora, galera, tem Espanha e Costa Rica. Vamos ver ali quanto vai ser o jogo da Alemanha, né? Do grupo da Alemanha. Foi 1x1. Resultado ótimo aí, então, pra Alemanha de 14, hein? Eles só não podem perder pro Japão. E de preferência, não podem perder de goleada. Que aí corre risco de não passar. Mas não é possível, né, mano? Simulação rápida, Alemanha e Japão. Quanto foi? Foi 3x1. Um gol do Müller, um do Schweinsteiger e um do Podolski. Grande Lukas Podolski. A Alemanha, então, tá nas oitavas de final. Galera, e olha que notícia boa aqui pro Ronaldo e pro Brasil, né? A Alemanha de 2014 confirma que Close fica de fora dois meses com ruptura na panturrilha. Ou seja, o Close se lesionou no último jogo e provavelmente não vai jogar mais a Copa. Ele só fez um golzinho por enquanto. Então, se o Ronaldo fizer ali, acho que mais uns dois, ele consegue voltar a ser o maior artilheiro das Copas. Pelo menos aqui no experimento. E bora pra Brasil e Sérvia. Será que o Ronaldo vai meter gol, mano? Simulação rápida. Quanto foi o jogo? 1x1. Galera, o Ronaldinho Gaúcho fez um gol e o Ronaldo perdeu o pênalti, mano. Que triste. Já podia estar aí fazendo mais gols o fenômeno, hein, mano? Vacilou. Mas o Brasil vai passar em primeiro. E Portugal meteu 3x0. Vai avançar. Enquanto o Uruguai empatou, mas também vai passar. E agora nós encerramos a fase de grupos, galera. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Grupo A, mano. O Holanda em primeiro. Catar em segundo, hein? Curioso. No grupo B, Inglaterra em primeiro. Estados Unidos em segundo. No grupo C, galera. Polônia em primeiro. Argentina em segundo, mano. Que coisa, hein? Já no grupo D, Tunísia em primeiro e França em segundo. Acabaram dando sorte aí uma e a outra, né? Elas meio que se evitaram de se enfrentar ali nas oitavas de final. Que no caso eu tô falando de França e Argentina, tá? Já no grupo E, galera. Alemanha de 2014. Por enquanto invicta, né? Sete pontinhos. Avança em primeiro. Espanha em segundo. Marrocos em primeiro. Croácia em segundo. Olha só que legal. Marrocos que foi a surpresa da Copa da Vida Real, né? Quem sabe aqui não surpreende também. Já no grupo G, o Brasil fez os mesmos sete pontos da Alemanha, né? Também ainda está invicto. Passou em primeiro. Suíça em segundo. E por fim, no grupo H, Portugal em primeiro. Uruguai em segundo. Com isso, oitavas de final na tela, mano. Brasil de 2002 vai pegar Uruguai. E a Alemanha de 2014 vai pegar Croácia. Olha só que duelo interessante. Ainda vamos ter ali Polônia e França. Tunísia e Argentina. Portugal e Suíça. Do outro lado, Holanda e Estados Unidos. Inglaterra e Catar, Marrocos e Espanha. E por enquanto, a artilharia está uma coisa de louco aqui, mano. O Slity ou Slity da Tunísia tem quatro gols. O Enesirri tem quatro gols. E o Di Maria tem três. Mais aleatório impossível, né? E bora que bora. Mata, mata. Quem perder está fora. Holanda e Estados Unidos. Vamos lá. 3-2-1. E foi 2x0 para a Holanda. Polônia e França. Essa eu quero ver Lewandowski ali contra o Mbappé. 3-2-1. Foi 2x0 para a Polônia. Tchau, tchau para a França, mano. E chegamos no jogo da Alemanha de 2014 contra a Croácia. Essa Croácia, galera, eliminou o Brasil aí na vida real, né? Será que eles vão eliminar a Alemanha, mano? Eu estou curioso, hein? 3-2-1. Simulação rápida. Quanto foi o jogo? E foi 2x0 para a Alemanha. Gols do Lã e do Xux. E agora tem Brasil de 2002 contra o Uruguai. Rapaziada, não sei não, hein? Uruguai tem um time forte. Ele tem o Soares. Mas o Brasil certamente é melhor. Simulação rápida. Quanto foi o jogo? 3x2 Brasil. E dessa vez, galera, o Ronaldo fez dois gols. Ainda perdeu outro pênalti. Pô, Felipão, que era o técnico na época, né? Tira o Ronaldo aí para bater pênalti, mano. Bota outro que ele está só perdendo, cara. E além dos dois gols, o Ronaldinho também fez o terceiro ali, o gol da vitória. Brasil ganhou ali de virada, pelo que eu estou vendo. Está nas quartas de final e depois a gente vê se o Ronaldo vai passar o close. E a Inglaterra despachou o Catar. E a Argentina foi difícil, mas eliminou a Tunísia. E a Espanha eliminou o Marrocos. Não vai ser dessa vez que o Marrocos vai repetir a sua campanha ali da vida real. E Portugal eliminou a Suíça. Essa Copa vai ficar muito forte nas quartas de final, mano. Saca só isso aqui, meus amigos. É o seguinte, hein? Não teremos Alemanha e Brasil na final. Sabe por quê, mano? Porque teremos agora, nas quartas de final, Alemanha de 14 contra Brasil de 2002. Tudo bem. Eu prefiro que eles se enfrentem aqui nas quartas do que eles nunca se enfrentarem no vídeo, né? É mais legal, pelo menos assim, a gente vê o confronto. Além disso, galera, olha o nível dessa Copa, mano. Holanda e Polônia, Inglaterra e Argentina, Espanha e Portugal. Vai ser dureza, mano. E bora lá, quartas de final, começando Holanda e Polônia. Quem é que vai para a semi vai ser a Holanda. E quem passar de Alemanha e Brasil vai pegar essa Holanda, hein? E vamos lá, meus amigos. Essa eu quero ver. A Alemanha de 2014 versus Brasil de 2002. Lembrando que a Alemanha tá sem o close, né? Que se machucou, tá o Podosca ali no lugar dele. Mas de resto, são os dois times aí titulares daquela época, né? Inclusive, sempre lembrando, galera, que a idade dos jogadores aqui tá a idade que eles tinham na época das Copas, tá? Tem gente que às vezes confunde e fala Pô, Fê, mas os caras lá de 2002 já passaram 20 anos. Eles vão estar ali com 40, 50 anos. Não, eles estão com a idade da época, tá? A galera do mod deixa todo mundo ali com a idade certinha. Não vai ter nenhum 50 jogando, não. Relaxa. Então, vamos lá, mano. Rufem os tambores, porque essa eu quero ver. Alemanha e Brasil, simulação rápida. Quanto foi o jogo? E foi 3x2 pro Brasil. Na prorrogação, rapaziada. O Miller abriu o placar. Rivaldo empatou. Ronaldo virou. O Miller empatou de novo. E na prorrogação, Roberto Carlos. Como faz diferença ter um lateral bom, né? Um cara que faz gol na lateral, mano. Tipo o Roberto Carlos. Garantiu a vitória pro Brasil. Brasil na semifinal. E agora tem Inglaterra e Argentina. Simulação rápida. Quem é que vai pra semifinal? Vai ser a Argentina. 2x1. E agora a Espanha e Portugal, hein, galera? Simulação rápida. Quem é que é o último semifinalista aqui desse experimento? E vai ser a Espanha. Portugal, então, tá fora. E agora, então, meus amigos, na semifinal Holanda e Brasil de 2002. Argentina e Espanha. Já pensou o Brasil de 2002 pegando essa Argentina que foi campeã da Copa, mano? Seria bem interessante, hein? Vamos ver se vai rolar. Então, sem mais delongas, Holanda e Brasil. Brasil sem nenhum desfalque. Simulação rápida. Quanto foi o jogo? E foi 3x2 Brasil. E olha só, mano. Rivaldo fez um gol ali. O Júnior fez outro. Júnior que é lateral, né? E o Luizão fez o gol da vitória do Brasil, galera. Os 87. Imagina isso, mano. Brasil de 2002. O Brasil do Penta tá na final da Copa. E será que vai dar Argentina e Brasil, mano? Não é possível. Seria um vídeo muito perfeito, né? Geralmente o FIFA me trola aqui. Vamos lá, galera. Argentina e Espanha. Quem é que vai pra final contra o Brasil? Simulação rápida. Vamos ver agora. E vai ser a Argentina. Olha só, mano. De maria e paredes teremos Brasil e Argentina. Tá muito massa esse chaveamento. Mas antes tivemos aqui a disputa do terceiro lugar. E a Espanha ganhou a medalha de bronze. E é o seguinte, rapaziada. Bora ver aquilo lá que eu falei do close com o Ronaldo, tá? O Miroslav Close, olha, ele fez 16 gols na Copa. Isso na vida real, tá? E o Ronaldo fez 15. Ou seja, o Ronaldo tá somente um gol atrás do close. E olhando aqui no FIFA, o Miroslav Close fez aqui somente um gol nessa Copa. Ele se machucou depois, né? Então, galera, o Close aqui, juntando os gols da vida real com esse golzinho, ele fez 17 gols na Copa. Tá em Copas do Mundo. Só que é o seguinte, galera. O Ronaldo Fenômeno aqui já fez 4 gols nessa Copa do Mundo. Ou seja, somando com os 15 gols que o Ronaldo tinha, ele foi pra 19 gols já. Ou seja, já se tornou o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo. O nosso querido Ronaldo Fenômeno aqui. E ainda vai ter mais um jogo aí, afinal, pra ele cravar mais alguns aí. Então, sem mais delongas, Brasil de 2002 e Argentina. Argentina que foi campeão em 2022, Brasil que foi campeão em 2002. Vamos lá, rufem os tambores. Quem é que vai levar o título da Copa do Mundo? Cliquei. Vamos ver agora. 3, 2, 1. E vai ser o Brasil. Nas penalidades, meus amigos. Que que é isso? Eu acho que foi o mesmo resultado da final da vida real, né? É França e Argentina. A final da Copa aí, da última Copa, foi 3x3 e a Argentina ganhando os pênaltis. Aqui não. Aqui o Brasil ganhou nos pênaltis. Bora ver quem fez gol, ó. Messi fez 1x0. Ronaldinho Gaúcho empatou. Lautaro fez 2x1. Cleberson empatou. O Rivaldo fez o 3x2. E o Di Maria fez o 3x3. Aí foi pros pênaltis. E o Messi perdeu o pênalti dele. E depois o Lo Celso também perdeu. O Brasil campeão, mas o Ronaldo não fez nenhum gol mais, né? Ficou com os 19 gols em Copas, então. Então tá aí o Brasil campeão invicto, né? Já que não perdeu na fase de grupos. E temos ali o Ronaldo ao lado da taça. E um técnico nada a ver com nada por ali. Brasil conquista a Copa do Mundo. E o melhor jogador, galera, foi o Orzabal da Espanha. E não fez muito sentido não, tá? Porque o Di Maria foi o artilheiro junto com o Depay. O Lautaro Martínez fez 5. O Rivaldo fez 5 gols aqui na Copa. Jogou muito. Também aparece o Thomas Miller ali com 4. Foi bem. Do Brasil ainda tinha ali o Ronaldo e o Ronaldinho com 4 gols. Então eu não entendi muito bem esse prêmio pro Orzabal, não. Já nas assistências, o Cleberson do Brasil foi o melhor ali. Junto com o De Bruínios e Etio Saci. Ou Saci, né? Provavelmente é assim. Saci foi ótimo, né, mano? O editor certamente colocou o Saci Pereire na tela. Certamente. E o Ronaldinho Gaúcho fez 3 ali assistências. Também foi bem. Aparece ele aqui também do Brasilzão. E agora eu quero saber de vocês, galera, o que vocês acharam do experimento. Eu achei sensacional. Principalmente o chaveamento foi muito massa. Mas eu quero que vocês respondam uma pergunta. Vocês acham que seria mais ou menos assim? Se o Brasil de 2002 pegasse a Alemanha de 14? O Brasil ia ser melhor? Ia ganhar uma Copa? A Alemanha ia cair pro Brasil? Comenta aí, deixa o seu like e também se inscreve no canal. Tudo isso é de graça. E vai me ajudar muito, ó. E pra retribuir, eu vou deixar agora aqui em cima nos cards. Uma playlist com mais vídeos como esse. Pra você passar horas e horas assistindo. Então clica lá, mano. Que eu garanto que você vai achar um vídeo muito massa pra você assistir. E agora eu vou ficando por aqui. Mas você pode continuar assistindo o canal. Clicando em um desses dois vídeos. Que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima! Ah!